Pessoal, estou aqui na Praça de Caxias do Sul apreciando essa obra de arte maravilhosa esse homem talentoso está de parabéns ele tem um trabalho maravilhoso e a mensagem que eu deixo para todo o pessoal aí que vai assistir é que valorize esse trabalho é muito lindo e muito gratificante um abraço para todos Graças, seu nome? Mosely Mosely, obrigado Você gostaria de deixar uma mensagem? É que eu tenho vergonha Mas vale também, com vergonha Vale Eu estou aqui, meu nome é Laura estou aqui nessa Praça de Jusufa nessa obra de arte onde eu passei me chamaram muita atenção principalmente o do menininho que é uma coisa que, caraca foi uma coisa que aconteceu de verdade e a mensagem que eu quero dizer é que viva, vira como se não houvesse amanhã porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui só Deus que sabe Valeu, obrigado Tchau 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 Tchau